Seguro, filho? Qual é, pai? Veio da onde? Vim lá de Franca, São Paulo. Franca, São Paulo. Daqui lá é quantos quilômetros? Duzentos, duzentos. Aí meteu o louco. Como é que você achou aqui? Carnaval, né? Eu já vim aqui uns anos atrás. Aí você conhece aí? Conheço. Mas você veio de nave aí, pipocando? Viu um barulho aí? Vim, vim com a 335 aí pra você conhecer. 335, que ano? 2013. 2013, quanto vale um carro desse? Ah, na faixa de uns cento e cinquenta mil. Você é louco, pai? Tudo isso? Aham. Por que então, cara? Ah, é uma seis cilindros turbo, né? Ah, mano, então lá anda bem. Anda bem. Original vem em quantos cavalos? Original vem em trezentos e seis e agora tá com uns quatrocentos cavalos. Caralho, é um carro de duzentos. Vale hoje quanto? Então, hoje deve estar na faixa de uns cento e sessenta. Com acessório, tudo? É. Dá pra nadar uma lembra? Mas dá, vai. Vambora. E aí, o carro tem Instagram? Instagram também, quem quiser me ajudar. Seguinte, rapaziada, o Instagram do carro tá aqui, né? E vou dar um jetezinho lá no carro. Bora lá? Pô, galera. Eu comparo muito o valor do Camaro com os outros carros pra você ter uma noção, né? Assim, essa BMW é no preço do Camaro. Olha só. Olha só. Olha só. O bicho tá picocando, é bonito, hein? É. É. O preço do Camaro, Franos. Bonito, hein? E aí, pai, bancão de couro. Vai ver aí. Ai. Caralho, lá vem. Mano, por que BMW tem cheiro de BMW lá, velho? Meu Deus do céu, é incrível. Caralho, velho. Caraca, velho. Não tem cheiro de BMW não, galera. Fica visual. Esse banco é original dela? Original. Cinzão, pai. É. É o... O nome dele é Oyster, o interior. E é mais caro por isso? É, tudo opcional, mais caro dela. É mais completo essa aqui, né? Só... A única acima dela é M3. A M3 é pesada. Vou botar o cinto aqui, porque ele não gosta de acelerar, hein, Fernandes? Caralho, a puxada dele é bem. E ele vem turbo de fábrica, é isso? Isso. O barulho é bonito, hein? Ah, é bacana esse somzinho, né? Aqui tá tendo bloco, fala zoa. Galera, mesmo na chuva vem, velho. Pega a visão. Mesmo chovendo, velho. Galera, bem peso. Carnaval, né? Mas por que esse teto aí, velho? E o couro também, né? É diferenciado, hein? Não é um vasodão ou o caramelo mesmo. Não sei o que você vê. É um montão diferenciado. Galera, eu curti, mano. E ela tá rebaixada também? Tá com um coilover da BC Racing, que eu importei dos Estados Unidos. Aí dá pra deixar ela da altura que quiser. Dá pra deixar mais macia, mais dura. E como é que faz isso? Tem regulagem, abrindo o capô tem regulagem. Levantando ela dá pra mexer também. Carnaval, é uma parada que eu não manjo muito o carro. Tipo assim... Qual o nome da suspensão? É coilover da BC Racing. Pra mim é inglês isso. Mas eu curti, mano. Foi andar, pai? Bora, troca lá. Nossa. Lá vai aqui, pai. A bichona é um cavalo, hein? Tem que ir sabedurando ela, hein? Ah, é bruta, viu? Bruta, hein? Caraca, velho. O freio modificou alguma coisa ou não? Tá com freio M Sport e com fluido de corrida. Da motor RBF 660. Mas qual final você já deu nesse carro? Ah, ela dá mais de 300 aí. Você nunca deu isso? Já. Ah, quer mudar agora? Ué, bora. Tem que achar uma pista fechada. Só em pista fechada, né? Base aérea de Santos. Vamos. Esse carro mora, velho. Aprovado, galera. Tem... Tem tem BM foguetão aí, aprovado, hein? Curti, mano. Curti sinceramente, faz. Ó o painel dela também, bonito, hein? Comprar um adesivo. Adesivo. Que adesivo é esse? Qual que é, pai? É isso aí. É um adesivo, compra, no valor de 185 reais. E aí esse adesivo te dá direito a concorrer ao carro. E são mil adesivos apenas no total. Então esse carro aí tá sendo vendido os adesivos? São só mil. Só mil. Isso aí. Já foi mais 600 vendidos, então logo, logo termina. E começou a venda dia 9 de janeiro, hein? Faz um pouquinho tempo. Dá pra ver lá o carro aí? Puxa aí. Bora lá. E tem link pra isso? Como que é? Tem, tem o link do WhatsApp. É pelo WhatsApp as compras. Galera, vou deixar um link no WhatsApp aí do Minion. Colônia com a gente aí com a BMW. Bonita a BMW. 180 mil. Ele só com o carro deles, olha isso aí. Olha aqui. Os upgrades, olha lá. E por que que o vendedor soltear? E por que que vai soltear? Acho que ele vai lançar outro. Só tem nave, hein? Isso aí a gente ganha. Ó, camarão. Por que que você prefere o camarão ou Porsche? Ah, depende. Só em beleza? É. Eu gosto do Porsche. O Porsche é bonito. Camaro é barca, né? Fãs. Fechou na avenha, mano. Então é isso, pai. Você deixa aí o link do WhatsApp para a galera quiser brincar com isso aí. Pode ser. O cheiro é diferente, né? É o cheiro da BMW, sabia? Não é o mesmo cheiro. O BMW tem cheiro de BMW, galera. Nossa, olha. Nossa, é um cheiro bem gostoso mesmo. O barulho. O barulho. Está pegando pipoca? Ah. Como que faz para pipocar assim? Ah, é só acelerar. Não, mas é o que o escapamento que tira, que troca? É. É. O barulho. Uhum. Um som do barulho. Muito bonito. Muito bonito. E o banco dele é branco, né? É cinza? Não, é cinza, claro. Pode parar, né? Pode parar? Pode parar? Ai, 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 ai. Nossa senhora. Gostou? É bonito, mano. É um foguete, mano. Sabe o que é carro de foguete, galera? É muito estável, velho Diferente do Gol, diferente até o Camaro O Camaro, se você acelerar ele na curva, você morre Por isso que a maioria dos acidentes aí acontece com o Camaro O cara acha que sabe dirigir Só que o Camaro é um cavalo indormável, velho A estabilidade não é boa? É, não é boa É um carro que não tem estabilidade Agora a BMW aqui Com essa configuração dele aí O que está fazendo? Os meninos derrubaram a água E eu fui limpar para eles não caírem Está crescendo, hein? Deu emagrecido aí, pai? Não, estão dizendo aí que Meu bucho está diminuindo para mim Para mim Me motivar Eu não acredito não, né? Mas O que é que tu acha? Cara, então, desse lado aqui A saliência está grande ainda, pai Não, porque de lado é foda, né? Mas de frente assim Está para enganar? O que você acha, senhor? Não é para enganar, não é para enganar, pai Eu já posso tirar a piscina da praia Não é para enganar, Jess, mas... De lado Eu só tenho que dar de frente, tá? Olha, solta a respiração Só virar de lado Não tem que ficar assim, né? Solta a respiração Tá, só solto Eu já posso tirar a camisa quando eu vou na piscina Na praia, posso? Já tá Porque eu uso aquelas camisas UV Para não mostrar, né? Aí você fala que é para proteger do sol, né? É, camisa UV, proteção solar E a mina, pai, já deu esse porra, não? Por que ela estava... Deu ruim? Deu ruim, deu não, pai? Não, por isso nada Deu ruim, pai Deu nada, deu nada Os caras trouxeram a mina para casa lá, filho Só melhoraram para o bote Melhoraram para o bote Vai ficar aí, pai? Eu vou ficar aqui Você viu que o Jair estava na maldade dele, mano Por quê? O Jair estava na maldade Pior que as minas Pior que ela estava no Jair, eu acho Certeza, eu estou aqui só vivendo O que é que vai acontecer? É ou eu ou o Jair Mas ele deu uns beijos, né? Ele deu uns dois segundos Falou que é carnaval, ninguém tem dono O carnaval está foda, velho O carnaval está foda, velho O carnaval está foda Peraí, 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 explica aqui A mina veio aqui em casa Eu vi o Dani pegando lá no... A Dani trouxe ela no grandeiro Trouxe no grandeiro Os caras viram, está lá no grandeiro E pegou ainda Me pegou, viado Eu derrubou dois selinhos da gente Fala para ela o que você fez Eu? Se você não fala, né? O quê? Você não vai falar? Para quem? O que eu fiz com quem? Vai falar? O quê, porra? Esse cara está na maldade Você está maluco assim, velho? Você é louco? Vai, viado Até você Como, filho? Eu estava casado no Rodei lá Verdade, vai, vai Peraí, peraí Você viu a situação? O cara trouxe a ruivinha Verso... Chegou furando Furando ainda conseguiu desenrolar? Deu dois selinhos já Fiquei para o bom lado Eu já falei É, vamos ver se ele vai para mesmo Qualquer delas Fala aqui, velho Só ganhando a lança A briga da barriguete não briga Vamos ver com a barriguete não briga Melhor que ele está lá, rapaz Melhor que ele está lá, rapaz Está do lado dela De novo Está caracendo, rapaz Dá um zoom, dá um Calma, está passeando Olha lá, olha lá Ele está, mano Está passando Mano, os caras estão arreco, rapaz O cara está um milhão na ideia Ela está um milhão, velho Ele está lá, deixa eu ver o que vai ser a dela Carnaval, eu quero ver a dela A dela, rapaz Que como ela falou Que ela falou Que a de menina Que ela falou Ela falou Ela falou O Gerson O Gerson falou Que carnaval ninguém é de ninguém O Gerson falou E eu falei também Mano, eu tenho nada com ninguém não É com vocês mesmo Agora eu quero ver Eu estou aqui O boy da nossa Eu quero ver Você falou Que ele falou Que não é de ninguém Aí ela Ficou com uma cara de brava Depois ela falou ainda Estou estressada Começou na roda E o Gerson Você se garante Porque ele tem ideia É isso Não Eu estou tranquilo agora Mas dele Não sei qual que é a fita Se ela conhece ele Se ela me conhece Então Mas ele vai na maldade Ele mostra o Insta No nosso Youtube Ele usa o golpe do Insta Mas não é não, Gerson? Golpe do Insta? Hã? Golpe do Insta? Funciona? Tu é doido Teve uma lá Que saiu no vídeo Que ele não mostrou o final Depois ele sumiu Mas deu certo Viu? Raspa a minha cabeça Aqui porque Toguro 15 Eu peguei Meio mais mulher que eu sei Mas que ela está de prova Ô meu Deus Ô meu fiado Olha que seu atalho Caralho Você pega menos Não é com o mesmo Pai, tá? Eu aposto o que ele quiser Sempre, Toguro Se o que ele quiser Eu aposto Só que esse negócio Que você é tipo assim Você queria raspar a minha cabeça Raspou Mas não mostrou os vídeos Mostra aí, boy Mostra aí, boy Mostra aí Mostra aí, boy Vamos ver, pai Vamos ver esse vídeo aí, pai Vamos ver esse vídeo aí É porque qual é Não, meu filho Não fala qualidade, pai Não é chiro, pai Se eu raspar a cabeça Eu ia raspar Qualquer forma O Toguro já estava louco Para raspar Ó, cheguei, cheguei Cheguei Mano, mostra outra Mostra outra Mostra mais Tem mais, tem mais Mostra mais Olha, dando óculos da ótica E tal Olha, coisa que o Toguro não gravou Caralho, a boca suda suja de pato Não, mostra outra Mostra mais Tem mais, tem mais E aí, Jorge O que você tem a falar? Porque eu acho que ele paga As meninas Ele chega Eu vou te dar um óculos Não, nada a ver Ele que falou isso Ele que falou Então, pai, tipo assim O Toguro já queria Raspar a minha cabeça Raspar, pai Mas assim, mano Tem mais? Tem outra aqui, pô Outra ainda Quer dizer, essa daqui Família que ele pegou Eu peguei de novo E ela saiu comigo aí da noite Jéss, agora vem aqui E você Qual que é o papo ali Qual que é o papo 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 Real, mano Não, o papo é tudo nosso Não, o que é meu é seu, pai Primeiramente A gente tem uma sociedade O que é meu é meu O que é meu é dele Não pode ter ciúme, pai Não pode ter ciúme aqui, não Eu quero essa liga Mas tá mais Qual que é a fita Com os topos Se a constrópção já gostei de escantar Não, pai Pode ser até nós dois Mais um pão, pai Mas os outros Ó, pode ir Ó, faz um homenagem Depois é um filho Tem que chegar depois Se tiver mais pra ele Eu tenho que deixar ele Não, mas tá mais pra você Que você trouxe Não, mãe Você tava ali, minha Para de metrolão Você já tava ali Sim, mas eu acho que Não vai sair nada, não Não vai sair nada, não Como isso que eu já fiquei de escanteio Eu falei, mano Tô chateado Ó, traga pra casa Mas traga pra casa O bagulho que dê certo Não traga o bagulho que dê errado Não cancelar esse rolê Aí depois tem que levar a mina pra frente É Tu vai levar a carne pro churrasqueiro lá, é? Porra nenhuma Tu vai levar a carne Realidade, viu? Realidade Realidade E quem tá errado é ele Quem tá errado é ele Mas você não quer mais Quem trouxe? Mas eu e você Responde? Eu e você Isso já sabe que eu trouxe E você trouxe quem? Eu e ela Então, outra coisa Coisa mais Calma O choque de realidade Tá sendo pra quem? Pra você Porque eu não quero Eu vou pegar mais lá na festa Vai ficar de casalzinho Vai casar no rolê, pô Ah, tá bom Pai, eu não tô mais na idade De beijar, não, meu parceiro Eu não posso Obrigado, pai Na moral Eu não sou maior adolescente, não, gente Você beijou pra cara Mentira Eu mesmo Cuda e bosta Tá vindo pra contar mentira O bicho caga Quando ele cagar Eu Eu letrei no banheiro Abaixo na minha cara Esse cara peida a noite inteira, mano Não dá, gente O netador é quando ele tá peidando, mano Não pare de peidar essa porra Se eu tiver errado, vocês falam Eu não ia pra festa Mas eu só vou Você falou o seguinte Vamos apostar nas quatro Quem pegar mais mina hoje Demorou, caralho Demorou Mas tem que valer um bagulho, pai Tem que valer um bagulho Escuta, pera aí Eu prefiro pegar uma Que seja uma E passar a festa da vida Tá, tá bom Mas vamos apostar Sabe o que isso aí? Tá na seca Faz três dias que tá comigo Não pegou nada Minha companheira A mão tá coçando A mão vermelha Já fala disso A mão coça Tá com calo Tá com calo a mão E aí? Vamos competir então? Vamos competir então? Vamos competir, pai Olha lá Apostar o que? Cinco e tal? Cinco e tal? Cinco e tal? Cemzão Cinquantão, caralho Cinquantão, caralho Cinquantão, cinquantão Vai levar Marcelo pra fechar não, né? Olha lá, Marcelo Tão querendo Tão querendo apostar Quem pega mais mãe Que tão querendo botar no jogo ali Pode ir Hã? Pode ir Pode ir? Pode O que você tá fazendo? Pra? Cadê o abdômen? Deixa eu ir pra dar mais broto É Obrigado.